Todos os dias, no final da tarde, a gente coloca no site da Prefeitura quais postos estarão vacinando no dia seguinte e o drive não era um deles, né? Então a gente recomenda que as pessoas verifiquem antes no site da Prefeitura se haverá ou não funcionamento do drive para então ir para a FIAC. Então, na verdade, o seguinte, as pessoas não precisam ir até o drive-thru lá do passeio que não tem vacina hoje, né? É, hoje não tem, por quê, Luares? Nós não temos vacinas, né? Para colocar no drive. As doses que nós temos, nós já disponibilizamos na unidade e hoje nós tínhamos somente doses do laboratório Pfizer e é uma exigência do próprio laboratório que essa vacina seja colocada apenas em ambientes com temperatura baixa. Então a gente só poderia colocar em sala de vacinas com ar-condicionado. No drive-thru, a gente não poderia colocar essa vacina por exigência do laboratório. Agora, então, atenção para você que está ligado aqui no Balanço Geral, você que ainda não tomou a vacina. Atenção, amanhã, quinta-feira, né? O que que está programado? O que que vai oferecer e ser oferecido a vacinação amanhã, quinta-feira? Não hoje, amanhã, quinta-feira, Grécia. Amanhã, nós disponibilizamos outra agenda, né? Para as pessoas vacinarem. Então, foi aberto por volta de 11 horas o agendamento para as doses remanescentes que ainda tínhamos. E são doses também que não podem ser colocadas no drive. Então, para reabrir o drive novamente, a gente precisa esperar novas MSI de doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Até que recebamos essas novas doses, a gente continua com o drive fechado. Então, só lembrando para você, amanhã, dia 8, amanhã, quinta-feira, dia 8, a Secretaria de Saúde disponibilizou aí 16 unidades de saúde para aplicação da primeira dose contra a Covid-19. Então, quinta-feira, esse atendimento só vai ser oferecido através do agendamento, né, Grécia? Isso mesmo, Luares, visando justamente evitar aglomerações. Agora, são 16 postos de saúde que vão estar funcionando, mas só para quem agendar através do aplicativo Prefeitura 24 Horas. Exatamente, né, então, a gente está vacinando no momento pessoas com 44 anos ou mais, né, e essa semana a gente ainda tinha aberto essas vagas para os grupos prioritários aí com 30% das doses. Mas agora, com a nova resolução da CIB, né, essa vacinação, a partir da próxima remessa, ela vai ocorrer por faixa etária. Então, lembrando, amanhã vai ser oferecida aí, né, em 16 pontos, a primeira dose. E a segunda dose, amanhã, vai funcionar de que forma? A segunda dose, nós começamos a aplicação hoje, né, para a segunda dose não há necessidade de agendamento, são nas escolas, né, o endereço das escolas está no site da Prefeitura de Goiânia. Então, a partir de hoje, a gente começa aí a aplicação da segunda dose nas escolas para as pessoas que tomaram aí a vacina das 300. Existe um calendário onde a gente está antecipando em até uma semana a data de vacinação, né, dessas pessoas. Então, se a pessoa está atrasada aí com o agendamento para a próxima semana, ela já pode adiantar aí, com sete dias, a sua segunda dose. Então, fica a informação, antes de ir para algum local, gente, entra no site da Secretaria Municipal de Saúde, vai lá no aplicativo, faça o cadastro, busque informação antes de dormir numa fila, como aconteceu aí no Passeio das Águas.